Relação no caso, transmissão local surto Covid-19 para habitantes na Inen e a aldeia Klau Halek, Suku Belulik, posto administrativo Fatumia, município Covalima, e a quarta semana, Força Conjunta UPF no FFDT, ela passa a revista para a Comunidade Né Eleitoral e a arreia cruzamento Aldeia Kuitau, no Ponte Tafara. Objetivo Rússia passa a revista para a cartão eleitoral Comunidade Né Eleitoral e a Comunidade Né Eleitoral e o movimento Né Atos Fácil, onde identifica Emacer Né, Timorou, Ancalé, Tambadadão Né e a nação vizinha indonesia no caso, Covid-19, continua a aumentar, onde for ameaça mais povo timor-leste. Napoleão Saver, Zémen.